Olá a todos e todas, sou Beatriz Moura dos Santos, eu sou mestra em engenharia de transportes e engenharia civil com dupla formação em arquitetura e urbanismo e ultimamente trabalho como consultora de mobilidade urbana focada na inclusão social. Bom, a nota técnica ela veio de uma curiosidade que exploramos no meu mestrado sobre as possibilidades de redução de desigualdades no acesso à cidade que alguns instrumentos do plano diretor tem. A diferença dessa nota técnica com o meu mestrado é que nele a gente focou nas zonas especiais de interesse social, que eu vou explicar um pouquinho melhor durante essa apresentação, e também no período de análise, que avaliamos apenas antes do plano diretor atual que entrou em vigor em 2014, enquanto que nessa nota técnica a gente olhou até 2018. Mas por que olhar as desigualdades de acesso à cidade, né? Bom, entendemos que esse indicador está muito relacionado ao direito à cidade, que é um dos cinco princípios do atual plano diretor e que garante o acesso aos benefícios e comodidades da vida urbana, tanto pela oferta de serviços quanto pela infraestrutura. E aí o indicador que usamos para fazer essa avaliação é a acessibilidade urbana acumulada. Ela contabiliza a partir de um lugar na cidade a quantidade de oportunidades, que seria a oferta de serviços, que são alcançáveis por uma pessoa dentro de um determinado limite, podendo ser por tempo de viagem, que aí seria o uso da infraestrutura urbana. No caso do nosso estudo, a gente olhou a acessibilidade de impostos de empregos alcançáveis em até 60 minutos, usando o transporte público e considerando a malha de 2017. Então, olhando para esse segundo mapa, a partir desse ponto em amarelo, era possível alcançar entre 40% a 80% de todos os postos de trabalho existentes na cidade em até 60 minutos usando o transporte público. Já nesse ponto, em azul mais escuro, o nível de acessibilidade é bem menor, sendo possível alcançar no máximo apenas 2% dos postos de trabalho. Apenas olhando esse mapa aqui de acessibilidade, vemos que há uma grande desigualdade espacial. Comparando com o primeiro mapa, que destaca quais classes predominam em uma região, vemos um padrão espacial bem parecido. Enquanto no centro expandido, nessa área mais em amarelo, e que no urbanismo a gente costuma chamar de quadrante sudoeste, há uma predominância de famílias com maior renda que teria mais de 10 salários mínimos. Ela também coincide com essa área em amarelo de maior acessibilidade. Já nas regiões periféricas, a gente vê uma predominância de classes mais baixas, que seria abaixo de 3 salários mínimos, e que também acaba correspondendo com a mesma região com menor acessibilidade, menor alcance aos postos de emprego. Mas a gente sabe que a população de baixa renda, ela não se limita a esse limite de tempo que a gente tinha colocado de 60 minutos, o que significa que ela precisa se deslocar mais tempo no transporte para conseguir ter as mesmas oportunidades de quem mora no centro, o que reduz a sua qualidade de vida e até a possibilidade de buscar novas atividades, como o lazer. Voltando para o nosso indicador de acessibilidade, temos três parâmetros que poderíamos mudar para poder impactar nessa questão de desigualdade ao acesso. Uma delas seria expandir a infraestrutura de transportes nas periferias, o que possibilitaria uma redução nos tempos de viagem, então com o mesmo limite de tempo, mais oportunidades poderiam ser alcançadas. Outra possibilidade seria descentralizar as oportunidades, ou seja, seria levar os postos de emprego para regiões com menor acessibilidade e mais próximas aos locais de moradia. E a terceira opção, que talvez teria um impacto mais imediato, que é o adensamento de pessoas próximas às áreas de alta concentração de emprego. No nosso caso, focamos nos instrumentos do plano diretor, que são recomendações e restrições que estão dentro da lei, que possibilitam o adensamento. Sendo eles os eixos de estruturação e transformação urbana, as cotas de solidariedade e as zonas especiais de interesse social. Considerando os eixos de estruturação e transformação urbana, eles são quadras inteiras próximas às estações de metrô e trem ou a corredores de ônibus que permitem uma construção de empreendimentos maiores que o permitido em regiões próximas, focando então no adensamento desses eixos. Neste mapa, conseguimos ver quais foram os eixos determinados e efetivos logo após a sanção do plano diretor, que são essas áreas em azul. Temos também os eixos que eram previstos em 2014 e que agora estão ativados, que são essas áreas em vermelho. E também temos os previstos que ainda não foram ativados, que são essas áreas em amarelo. Para toda nota técnica, olhamos para a produção do mercado imobiliário formal a partir dos lançamentos dos empreendimentos e suas localizações. A grande questão é se esses empreendimentos, no caso dos eixos de estruturação e transformação urbana, eles de fato contribuíram para o adensamento. Apenas 19% dos empreendimentos que foram lançados dentro das áreas de influência dos eixos atenderiam o mínimo de unidades habitacionais esperadas. Focando apenas nos empreendimentos que se possivelmente se enquadrariam na lei, então olhando apenas para esses depois de 2014, o ano de 2018 é o que mais se destaca, com muitos empreendimentos que não atendem ao critério de abençamento e também eles aparecem com unidades habitacionais com área útil acima de 150 metros quadrados. Já olhando para as cotas de solidariedade, elas buscam incentivar a construção de habitações de interesse social, que são habitações que são voltadas para o público de baixa renda, que teriam uma renda familiar de até 6 salários mínimos, e focam nessa construção em grandes empreendimentos independente da região em que se é construído. Então, quando o empreendimento tem mais de 20 mil metros quadrados de área construída, pelo menos 10% de sua área deve ser destinada à habitação de interesse social. O plano diretor também dá outras opções para a incorporadora que está construindo esses empreendimentos, que determina que 10% do valor do terreno deve ser doado para o Fundurbi, ou essa incorporadora, a construtora, deve produzir um empreendimento ou doar um terreno dentro da macrozona de estruturação e qualificação urbana. E olhando para essa macrozona, e comparando com a acessibilidade que a gente calculou, a gente vê que há um potencial de construção de habitação de interesse social em áreas com alta acessibilidade também. Já como um exercício, a gente identificou, dentro do período que a gente está analisando, quais seriam os empreendimentos que se enquadrariam no instrumento e o potencial de unidade habitacional de habitação de interesse social construída. Apesar do declínio e, posteriormente, uma retomada, um aumento do potencial de construção de habitação de interesse social, no caso, vale ressaltar que o ano de lançamento não necessariamente é o mesmo do de licenciamento. Então, os empreendimentos que foram lançados em 2014 não necessariamente foram licenciados nesse mesmo ano. Então, não necessariamente a lei do plano diretor, ela se aplica a esses empreendimentos. Verificando, então, o cadastro da prefeitura, a base de dados deles, a gente verificou que nesse mesmo período, que seria a partir de 2014, apenas 26 empreendimentos se enquadrariam no critério, se enquadraram, na verdade, no critério e apenas 23 decidiram produzir habitação de interesse social no mesmo empreendimento, enquanto que o restante optou pela doação para o fundir. Já indo para as zonas especiais de interesse social, elas são instrumentos do planejamento urbano já conhecidas desde a década de 80. Normalmente, elas são classificadas entre zeis de regularização para assentamentos precários e zeis de vazios, destinadas para a construção de habitação de interesse social ou de mercado popular, que aí seria, no caso, para a população de renda entre seis a dez salários mínimos. Em São Paulo, as zeis de vazios, elas apareceram no plano diretor de 2002 e foram atualizadas no plano diretor atual, tanto em relação aos parâmetros construtivos, quanto em sua diferenciação de usos anteriores. Os seus perímetros, eles foram definidos nas respectivas leis de parcelamento, uso e ocupação do solo em 2004 e 2016. Visualmente, a gente consegue já perceber que as zeis 1, elas focam na regularização, que focam na regularização, elas estão principalmente nas regiões periféricas, enquanto que as zeis 3 e as zeis 5, elas já estão mais nas regiões centrais e se diferenciam tendo ou não edifícios subutilizados. Ainda temos, dentro de São Paulo, as zeis 2, que são grandes terrenos e não necessariamente estão nas regiões centrais ou com melhores localizações, e as zeis 4, que são destinadas principalmente para o reassentamento da população que mora na região dos mananciais da cidade. Analisando a localização dessas zeis, em relação à acessibilidade, vemos que, de fato, as zeis 3 têm maiores níveis de acessibilidade quando comparadas às outras. No entanto, vemos que houve uma redução na proporção de áreas com maior acessibilidade dessas mesmas zonas nos diferentes períodos. Sendo, então, de 2004, passou de 88% da área total, que tinha mais de 40% de acesso aos postos de emprego na cidade, para apenas 39% da área total das zeis 3 em 2016. Para a nossa análise, a gente focou principalmente nas zeis 2, 3 e 5, por não terem um público-alvo determinado, como é no caso das zeis 4, que eu já tinha comentado antes. Cruzando a localização dos empreendimentos lançados, que a gente já estava analisando antes, com as zeis de 2016, identificamos lançamentos anteriores à definição do perímetro dentro das zeis, que seriam esses empreendimentos aqui antes de 2014, principalmente antes de 2016. O que seria um sinal de alerta para considerar nas próximas definições dos perímetros das zeis. Seria, então, interessante analisar nas próximas vezes se existem empreendimentos que estão previstos para serem construídos nessas áreas antes de definir esses perímetros. Olhando para os níveis de acessibilidade desses empreendimentos, vemos que os de alto padrão estão principalmente nas áreas de maior acessibilidade, enquanto que os de médio padrão, destinados para as famílias de renda entre 6 a 10 salários mínimos, têm níveis de acessibilidade variados. Então, para finalizar, vimos que, a partir do banco de dados que usamos, não foram produzidas adaptações de interesse social pela iniciativa privada, não atendendo a uma das expectativas do plano diretor. Além disso, poucos foram os empreendimentos que se enquadraram nas cotas de solidariedade e que assumiram, de fato, a responsabilidade de construção de adaptação de interesse social também. Assim, sugerimos investigar, através de entrevistas com esses atores, quais são os fatores que serviriam de incentivo para aumentar a produção e quais são os aspectos que restringem a sua participação nessa área, possibilitando o desenho ou revisão de algumas políticas para incentivar, de fato, a produção de habitação de interesse social por eles. Também vimos que houve um crescimento dos lançamentos de empreendimentos de alto padrão em áreas de ISEIs bem localizadas, e que também o adensamento nos eixos de transporte não tenha avançado como esperado, tendo concentrado o lançamento de empreendimentos de alto padrão. Então, achamos que é necessário compreender as falhas de implementação da legislação que tem permitido a produção imobiliária de alto padrão nessas áreas, além de aprofundar a análise do processo de licenciamento através dos dados de Alvaraz e IPTU, para poder identificar quais são os possíveis empreendimentos de habitação de interesse social ou de mercado popular que não foram considerados no nosso estudo. E é isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto